O que é o humor? O que eu não acho, eu sinto falta um pouco desse humor anarco. Eu não vejo, por exemplo, uma sátira política nas outras coisas. Tudo bem, não precisa ter. Não tem. Entendeu? Eu não vejo. Mas tem uns caras anarcos. O Murilo Couto é anarco. Tem que ter. Eu não estou discutindo com você. O Murilo Couto é um cara assim, meio foda-se. O próprio Danilo... Olha, tem pessoas... Sabe o que eu acho? Eu me esporro de rir na Tatá de Rir. Eu acho ela engraçadíssima. Eu adoro ver a Tatá de Rir. Eu acho uma... Você sabe que não se fala, mas eu se esporro de rir. Sabe? Morro de rir. É porque tem, entendeu? Por exemplo, o homem trans. Por exemplo, ele tem o squirt de rir. Entendeu? É o esguicho de rir. Eu acho a Tatá engraçadíssima. Ela faz o programa lá de entrevista e eu acho aquilo uma coisa muito engraçada. Mas é uma das coisas que eu mais gosto. É na TV aberta até. Hoje está na TV aberta. Entendeu? Tem o Porchat lá que faz o programa dele e tal. Mas eu não vejo, por exemplo, sátira política. Eu não vejo um monte de coisa que não é que eu não vejo... Mas não é catarata não, cara? A gente também tem uma coisa que eu vejo. Não é catarata isso, não? Não, não. Isso tudo aqui. A coisa da idade provecta é foda. Mas o negócio, o BQQ antigamente... Eu tenho que operar a catarata. Aquela coisa assim, você produzia e para todo mundo, a gente produzia uma TV aberta e você tinha que falar com o Brasil inteiro. Hoje em dia as coisas são muito nichadas, né? E aí o cara começa a fazer o humor para a sua torcidinha organizada e tal. Eu fui ver aqui, por exemplo, não vou dizer onde, um show, na verdade era meio uma rodada de stand-upers, todos drag queens. E aí tinha oito, mais ou menos. Metade era, mais ou menos, uma D.C. Gonçalves. Alguém que chegava só aqui de lingerie, que era D.C. Gonçalves. Que era um negócio falando de putaria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, blá, 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 legal. E metade tinha um pé na militância que falava assim, tipo assim, não me interessa se eu te incomodo, não me interessa, não sei o quê, eu sou o que sou e não sei o quê. Só que eu olhava pra ter assim, todo mundo de piercing, todo mundo tatuado, não tem ninguém incomodado aqui. Também tem um quê aí das dificuldades exatamente de você atingir todo mundo. Como todo mundo fica meio na sua própria bolha, aí tem o humorista de direita, tem o humorista de direita gordo, tem o humorista de esquerda, eu acho que fica todo mundo rindo no seu quadrado. Quando escapa daquele quadrado, dá merda. Quando escapa, você fode. É, sim, é. Ainda tem outra coisa, a piada, tecnicamente, ela necessita de algumas coisas. Surpresa, alguma despreocupação, te pega assim. Hoje, quando fazem uma piada, a primeira reação é, vamos analisar essa piada, vamos ver primeiro o que tem por trás dela, o que tem do lado, o que não tem. Nada contra, é da época. Uma das coisas que eu acho mais chatas do mundo é você se ficar contra a época que você está, que é uma perda de tempo do cacete, e você só chateia os outros. Mas quando você tem uma coisa assim, quando é o avesso da reação do humor, esse tipo de defesa. Quando um camarada é muito defendido, ele não ri, depois reflete. E tem muita coisa focada, que parece que a piada virou uma espécie de elemento tóxico que as pessoas têm que chegar com muito cuidado, que o Gentili fala muito bem isso, que ninguém pergunta, por exemplo, qual é o limite da poesia, porque seria uma pergunta muito gay. Eu queria dizer que, antes de começar, ele me perguntou se a gente ia entrar no papo chato de limite do humor. E ele está aqui nesse papo de limite do humor. Não precisou você nem perguntar. Qual é o limite da literatura, da arquitetura, da escultura, da poesia, não, mas do humor. Então o humor entrou num foco agora de não só aquela piada... O humorista tem que falar a sério. É, o humorista... Sabe, eu sempre falo isso, que o político pode mentir à vontade, mas o humorista tem que falar a verdade, né? E aí, porque tudo é analisado, né? Se você falou uma coisa, não sei o quê, mas qual é a sua intenção... E já tem meio... Vamos lá, já vem uns três presidentes seguidos, alguns convidões de mandato, que são basicamente pessoas humorísticas. Nossos três últimos presidentes podiam estar na Praça Nossa, com o Carlos Alberto da Nóbrega lá, e chegam... Oh, tudo bem, beleza. Depois a outra chega lá, vamos dobrar a meta. E depois chega... Oh, tá ok, tá ok. Os caras são meio... Vieram disso aí, né? Eles estão... Eles estão... Eles estão... furando aí o nosso mercado de trabalho, né? A gente tem que fazer uma... Por isso que o Bolsonaro vem antes da gente. Ele é muito mais desengraçado. Mas eu acho que no fundo, assim, é uma coisa maior. Eu acho que não é... No fundo é uma coisa maior, meu querido? Olha lá, olha a piada. No fundo é uma coisa maior. Olha aí, entendeu? Não, 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 tá ok? Entendeu? No fundo é maior, entendeu? Entendeu? Não, não. Não, não. Não, não. É que assim, vou confessar uma palavra pra vocês. Às vezes... Alguém tá falando... Algum de vocês tá falando alguma coisa e eu olho pra cara dos outros e parece que tá puto um com o outro. O velho olha com a cara meio de puto. É muita mágoa. Muita mágoa. O que ele tava falando? Desculpa. Não, o que eu acho que esse negócio... O humor acaba sendo o... O boi de piranha dessa história. Porque, na verdade, existe... É uma preocupação mesmo de censurar. Eu acho que tem uma... Tem gente que acorda de manhã pra ver o que é que eu vou censurar aqui. Entendeu? Como o humorista, ele fala merda, não é? A tendência é todo mês tem algum problema com o humorista. O último foi o Léo Lins aí. Entendeu? E aí, o que eu fico mais puto não é das pessoas reclamarem. É de pessoas que, como nós, falarem mal do cara. Ficar dizendo Ah, essa piada não é boa. A piada é ruim. Tem mais aqui não sei o que. Falei, pô. Se for por piada ruim, tem que botar um monte de humorista na cadeia aí. Entendeu? Tá precisando ser preso imediatamente. Porque eu acho errado. Eu acho que no fundo, tem gente que não tem o que fazer. Está desempregado. Está inativo como eu. E precisa acordar todo dia e ficar procurando ali o que o cara vai falar. Entendeu? E não interessa se a piada é boa ou ruim. O cara quer acabar e é com o direito do cara de fazer piada. Entendeu? De falar qualquer coisa. Entendeu? E é isso. E é isso com qualquer coisa. É que o humor é mais na frente. Entendeu? Cara, o que acontece é que você não gostou de uma piada, você não consome. Entendeu? Você, porra, deixa pra lá. Mas hoje em dia, se você não gostou da piada, aquela piada tem que não existir. Esse que é o negócio. Entendeu? Você... Não é só piada. É qualquer coisa. Qualquer coisa que não te agrade, aquela coisa tem que não existir. Entendeu? Só que, como você tem diversas opiniões, nada pode existir. Fudeu, é. Claro, é. Se todo mundo pode ficar...